Olha, a Sofia Valverde fez um filme, foi pro Netflix, tá em primeiro lugar. O Matheus Ueta fez o nosso filme, nosso filme foi pro Netflix, não ficou em primeiro lugar. Nem décimo, não chegou nem no décimo. É, deve ter ficado em último. Eu devia ter chamado a Sofia Valverde em vez do Matheus, pra fazer o filme. Foi isso. Aí nós ficamos em primeiro lugar. É culpa sua, viu, Matheus? É culpa sua, tá? Você é moleque. Afundou tudo. É, que legal aí, então assistam aí, eu vou assistir que eu quero saber porque que é Menina Invisível. Não, e vocês nem sabem, eu estudava com o Matheus Ueta. Na mesma sala, eu era na cadeira vizinha à dele. Você colava dele ou ele colava de você? Ah, a gente se ajudava, né? Não, mentira, brincadeira, brincadeira. Vocês estão namorando, né? Não. Não? Pelo público, a gente tá namorando, sim. Desculpa a indireta. Não, é. Eu já pedi ela várias vezes, ela que não aceitou. Não aceita, não. Não aceita, meu, ao vivo, meu, olha aí. Não aceita que esse moleque é vagabundo. É. Ele tá dando uma de bonzinho, mas não é, não, tá? Não aceita, não. Mas você tá namorando? Não, não tô namorando, não. Mas por que que tem esse boato que você tá namorando ele? Porque acho que como a gente anda muito junto... Você gosta dele? Gosto, como amigo, gosto. Tá namorando, tá namorando, tá namorando. Beija, 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 beija. Não, mas eu acho que por conta do núcleo da novela, o João e a Apoliana sempre foram muito juntos e o João sempre deu a entender que... Sim, o João e a Apoliana, eles se gostam, né? E aí o pessoal, eles associam que somos o personagem, mas não. Mas a Apoliana não namora com o seu personagem? Não. Não. Mas pra gente não precisar assistir a segunda fase da Apoliana, eles terminam juntos? Ih, tá querendo demais. Apoliana termina junto com ele, não? Vai ter que assistir. Vai ter que assistir, vai ter... Vai também ter que assistir. A gente não tem que ver. Não, só pra entender. Pra entender. Pra entender. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Eu sou curioso. Hoje em dia falta tempo, né?